Segura que hoje é dia da gente descobrir o novo projeto do Pop Playtime! O meu objetivo é zerar o jogo! Eu ainda não encontrei ninguém que zerou o jogo! Muito pelo contrário, eu encontrei gente jogando o tutorial do jogo, hein? O problema é que é muito difícil, muito difícil zerar esse jogo! E se eu falhar, eu vou fazer outra trollagem com o meu irmão! Ou eu vou ser trollada? Vamos de high five! Vai, 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 vai! Vou dar um high five na cabeça, cara! High five, high five! Eu sempre quis saber o que tinha atrás dessas duas munhecas aqui, ó! Dessas duas munhecas aqui! Eu achava que era o Huggy Huggy, também achava que era a Mommy Long Legs, depois eu passei a achar que era o Dead Long Legs, porque o Dead Long Legs tinha mod enquanto nem tinha lançado o capítulo 3 Pop Playtime, muito menos esse project aqui! E agora a gente descobriu que são pessoinhas assim! Eu pensava que fosse o Huggy Huggy por causa do mod! A edição vai botar uma foto aí pra vocês verem o mod! Aí eu pensava que fosse assim, entendeu? Que eu pensava que eu fosse o Huggy Huggy e o Huggy Huggy comia o próprio Huggy Huggy, o que não fazia muito sentido! Agora faz sentido a gente... A gente somos... É complicado, né? Nós somos personagens! A gente, tipo, literalmente se perdeu dos nossos amigos e a gente tem que salvar os nossos amigos do chefão! Só que pra salvar os nossos amigos do chefão, a gente tem que achar todas aquelas partes do corpo, edição, dá um close ali em cima, ó! Cada puzzle desse daqui dá um brinquedinho pra gente! Eu tô explicando porque tem gente que ainda não viu jogando! Saca só, saca só! A gente vai jogar, ó! Laranja! Minha cor preferida já começou bem! Laranja verde! De natal! Laranja, verde, amarelo! De banana! Laranja, verde, amarelo! Morri! A gente tá em feriado de natal e você viu que ela tá toda vez de dia de natal! Eu não acredito que eu morri! Ai, velho, eu não acredito que eu morri! Já morri, cara! Eu tava jogando, pelo amor de Deus! Eu tava fazendo puzzle! Agora eu não posso ter comida pelo Huggy Huggy, porque se eu for comida pelo Huggy Huggy, aí eu tenho que ficar só observando os jogadores! Eles têm que me ressuscitar! Tomara que eles sejam espertos o suficiente a ponto de me ressuscitar, senão eu vou ficar aqui pra sempre! Ah! Fui comida! Não, eu fui ressuscitada! Ah, vocês são feras! Aí eu gostei! Boa, Timber! Boa! Vamos lá! Eu vou jogar esse jogo aqui pra gente conseguir a parte de um brinquedo, porque a gente já conseguiu uma parte! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tuque! 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 Ai, não! O bicho tá vindo! Droga! Eu não posso ficar errando assim! Senão o bicho vai vir, mas vai me comer! Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos... Ai, que merda! Fui pega! Fui pega, fui pega, fui pega! Ai, fui pega! Ai, caliga! Ai, caliga! Sai, sai só, Joia! Sai! Ih, comeu, comeu! A gente perdeu, mas eu quero zerar esse jogo, então eu vou começar outro! Galera, o jogo tá começando! Eu troquei de cenário pra ver se dá sorte de ir pra gente! O Nandinho consegue salvar a gente! Agora eu descobri que é só uma pessoa que consegue salvar, não são todas que salvam! Ou seja, se o Nandinho morrer, a gente se lascou! Vamos começar por esse puzzle aqui, Nandinho, pelo amor de Deus! É a Momilang Legs agora, não é o Boxe Bull! Ai! Droga, eu tenho que mudar de puzzle! Porque quando, tipo, erra, é bom mudar de puzzle, porque o bicho já começa a vir! Vamos lá, vamos acertar isso aqui! Ai, meu Deus, caí! Ah! Melhor sair daqui, porque senão o cara vai começar a vir atrás de mim! Salva o moço ali, Nandinho! Salva o moço ali! Tem três precisando do seu salvamento! Vai, Nandinho! Vai, Nandinho! Eu te protejo! Cadê? 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 Eu tô indo pra fora da fábrica, não preciso... Eita, pega! Eu vi o bicho! Eu vi o bicho! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra... Ai, eu falei que eu tinha visto o bicho! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Não! Não! Ela tá me carregando! Não, eu vou sair! O negocinho verde tem que se preencher! Vai, Mami! Me larga! Me larga, Sotianha! Ih! Deu ruim! Lascou! Não deu tempo, não! Ah! Ui! Ui! Me reviveu! Me reviveu! Nandinho, obrigada! Não! Por quê? Ah, não! Pegaram o Nandinho enquanto que ele tava me revivendo! Ah, não! A gente tá lascado! Agora a gente perdeu, gente! Agora já era! Ai, não! Nandinho? O que aconteceu? Quem me ressuscitou? Só tem eu e o Wonder! Não, 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 não! Não, não, não! Me larga! 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 Meu Deus, gente! O que a gente vai ganhar? Eu vou ir fazendo esse puzzle aqui enquanto que eu não sei onde que tá a Mommy! Esse aqui tá resolvido, esse aqui não tá! Vai! Amarelo, vermelho, azul... Ocálica! Ai, caramba! Foge, 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 foge! Tô indo atrás do RBX! O que que falta aqui pra resolver? Aqui, ó! Vamos fazer esse puzzle, vai! Amarelo! Amarelo, azul! Amarelo, azul! Amarelo, azul, laranja! Amarelo, azul, laranja! Uhul! Deu certo! Tá fazendo isso daí? Beleza! Eu vou fazer isso daqui, então! Ah, você já fez? Beleza! Pega o brinquedo quando sair, pelo amor de Deus! Acerta! Vai! Pega o brinquedo, caramba! Eu vou atrás de você! Se daí ele me comer, ele comeu! Isso! Boa, 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 boa! Ah, meu Deus! Fora, 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 fora! Você viu o bicho? Você viu o bicho? Comi o bicho! Comi o bicho! Fora, fora! Ah! Por quê? Por que eu tava indo lerda? Por quê? Pô, pelo menos ele comeu eu e não comeu o cara que tava com o bicho! E a gente conseguiu entregar! Faltam só três partes! A gente vai zerar esse jogo! Eu tenho certeza! Eu tenho fé nesse time! Pô, sai das cabeças aí! Essas cabeças aí tão me incomodando! Tá me atrapalhando pra bater aqui no Zuhugug! Toma! Buraco não! Buraco não, chispa! Me tira daqui! Eu vou ser comida! Me tira daqui, cara! Uh! Obrigada! Vocês são lindos! Isso, boa! Olha, tem uma memória de ferro! Aí! Terminei a memória de ferro, viu? Falei que eu tenho memória de ferro? Verde! Verde, laranja! Verde, laranja, verde! Verde, laranja, verde! Verde, laranja, verde! Verde, laranja, verde! Verde, laranja, verde, verde! Isso, boa! Só falta mais um! Só falta mais um! Só falta mais um! Vai lá! A gente vai conseguir esse brinquedo! Calma! Vai! Pronto! A gente conseguiu o brinquedo! Cadê o brinquedo? Cadê a porcaria do brinquedo? Você pegou o brinquedo, cara? O brinquedo era meu! Fui, eu consegui o brinquedo! Ai, agora eu entendi! Tem máquinas que dão e tem máquinas que não dão brinquedo! Só tem mais um brinquedo, cara! Vamos, time! Tá, eu vou ajudar vocês, porque só tem mais um brinquedo! Vamos! Não, vai, vai, vai! Rosa, verde, rosa! Rosa, verde, rosa, azul! Rosa, verde, rosa, azul! Deu, 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 deu! Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo dessa bagaça? Pô, vocês não terminaram essa parte aqui, mano? Que merda! Aí é triste, vai! Droga, droga, eu tenho que sair! Eu tenho que sair, porque senão ela pode vir! Eu tenho que sair, porque eu errei, senão ela pode vir! Eu só vou dar uma volta! Só uma volta! Pronto! Não, 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 ela vai! Ela vai me pegar! Ela vai me pegar! Sai! Sai, chispa! Ai, não! Não! Eu sabia que ela ia me pegar! Se você errar, você tem que sair correndo! Entendeu? Porque senão, já era! Vamos, Sunny! Só tem você! É só uma partezinha do jogo na memória, porque são três! Um ele fez, o outro eu fiz, e o outro ele vai ter que fazer! Vamos lá, Sunny! Todo mundo já perdeu, Sunny! A gente tá contando com você, Sunny! Vai! Mais um brinquedo de sete minutos! Que sensacional! Eu não conhecia isso daqui! Vocês conheciam isso daqui? A Mami tá perdendo! E se a gente ficar seis minutos escondido sem ela nos encontrar dentro do armário, a gente ganha e a gente vai pro outro, pro próximo episódio! Gente! A sala caiu! A gente tava zerando o jogo e a sala caiu! Não! Eu não me contei que a gente vai zerar esse jogo! Nossa última chance é o teatro! O teatro é muito pior do que, sei lá, a fábrica! Eu... Bora ganhar! A galera tá falando ali no chat! Sim, bora! Bora! Os outros são muito mais fáceis pra fazer! Rosa! 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 Verde! Rosa, verde! Rosa, verde! Ah, não! Não! Ah, vai se ferrar! Ah, vai se ferrar! Ah, vai se ferrar! Ah, pelo amor de Deus! Tava fazendo um puzzle! Ah, pelo amor de Deus! Já tem vocês dois, é? Que querem me comer... Ai! Ai! Eu amo esse time! A galera tá cantando azul caneta no chat! Eu sou uma pessoa... Um persistente! Rosa, verde, laranja, verde! Rosa, verde, laranja, verde! Toma! Rosa, verde, laranja! Mas eu falo! É só eu ir pro puzzle! Só eu começar a fazer o puzzle! Que a mulher já vem e... Quel, quel, quel! Eu não consigo fazer puzzle, gente! Toma! Ai! Obrigada, Tina! Vamos! Vamos ganhar essa bagaça! Eu vou ficar junto! Ah, não, véi! Não, véi! Nem comecei a correr! Nem comecei a correr! Vai tomar no ar! Acabou! Vai tomar no teu... Se você já viu alguém zerando esse jogo, por favor, escreve nos comentários, bota o link que eu vou estar vendo como a pessoa fez pra fazer isso! Essa proeza! Porque, olha! Tô aqui, tem umas 5 horas, meu quarto e quinto dia desse negócio e não vi nenhum time conseguindo ganhar dessa praga, mano! Ah! São detalhes! Não acabou o vídeo de Natal, não, tá? Ainda vai ter vídeo de Natal e semana, então fica de joyon! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Se inscreve e deixa teu comentário!